Oi, boa noite. A tarifa que deixa a chegada a morte de um meidão, os irmãos morrem afogados no noroeste do estado. O movimento de retorno nas estradas depois do ano novo? A partir de agora no RBS Notícias. O primeiro RBS Notícias de 2020, pegando a estrada, uma das mais movimentadas deste feriadão de ano novo. Até o fim do dia, devem passar 65 mil veículos pela Freeway, todos voltando aqui para a capital, então para o interior. Vamos ao vivo conversar. E a seguir, a maioria dos consumidores passam na Serra. Moradores de Gramado passaram a virada de ano sem água. O problema começou no Natal e não tem prazo para o abastecimento voltar ao normal. A partir de hoje, consumidores residenciais e pequenos comércios podem optar pela tarifa branca de energia elétrica. A promessa é de uma economia para quem evitar gastar nos horários de maior uso. Mas atenção, quem não tiver um bom controle pode acabar pagando mais caro. Seguir novas informações sobre o retorno do litoral. O RBS Notícias está de volta e nós vamos voltar ao litoral norte para saber como é que está o movimento de quem está saindo das praias neste momento. O Marco Marcos... É, nós perdemos contato aí com o Everson Dornelis que está acompanhando o retorno na Freeway. O movimento já é intenso e a Polícia Rodoviária Federal pede então para que os motoristas voltem mesmo, se não quiserem pegar movimento, amanhã, principalmente depois do meio-dia. Bom, seja na beira da praia, em casa com a família, com capa de chuva ou colocando o pé na areia, essas foram algumas das muitas formas que milhares de gaúchos receberam em 2020. O mais, o Réveillon pelo Brasil também é destaque no Jornal Nacional. Milhões de pessoas lotaram as areias de Copacabana no Rio e na Avenida Paulista. O JN começa às 8h30. Uma boa noite, feliz 2020 e até amanhã. Tchau, tchau.